Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz da Teaser Games, trazendo mais um vídeo pra vocês. E galera, hoje eu vou estar trazendo uma informação aí e uma dica pra você que é criador de conteúdo no YouTube como eu, tá? Que quer gravar suas gameplays aí, postar os vídeos, que usa também o Shadowplay, que na minha opinião é o melhor programa pra estar fazendo isso, tá? Eu uso ele até hoje sem problema algum. E ele tava faltando um recurso, que é de gravar o áudio do microfone separado da do jogo, tá? Ele não tinha esse recurso ainda, mas agora com a atualização aqui do GeForce Experience, ele tem esse recurso da gravação separada de trilha de áudio, tá? Isso foi uma... Nossa, é uma felicidade isso, cara. Eu tava esperando muito por esse recurso, tá? Do Shadowplay. Ele é um ótimo programa, cara, não tem perca de desempenho, né? A gravação é simplesmente o melhor, pra mim é o melhor, tá? No caso aqui, eu tô na versão 3.9 do GeForce Experience. Se vocês clicarem aqui nessa caixinha, Permitir Recursos Experimentais, ele vai fazer a atualização pra versão mais atual aí, né? Já vai ter todos esses recursos pra você gravar o microfone separado. E tem outros aqui, ó. Você pode clicar no Detalhes da versão. Tem várias coisas que foram adicionadas, né? Que no caso, o Highlights, né? Que eu acho que só dois jogos tem suporte pra ele, que é o Law Breakers e o Players On Those Battlegrounds. Que ele, a partir das kills que você faz, ele salva, né? Ele salva essas kills. E depois, no final da partida, ele vai juntando tudo e forma um Highlight Chain, né? Isso é muito interessante, cara. Vai ter mais jogos que vai vir com esse recurso, né? Com o Final Fantasy XV 2018, o Middle World Shadow of War. Vai ter já esse recurso de Highlights, né? Mas no caso, o interessante mesmo foi o microfone separado da gameplay, tá? Que a gente pode editar num software aí, certo? Isso foi muito bom, cara, sinceramente. Então, pra você fazer aqui, após de você ter já atualizado o GeForce Experience pra mais nova versão, beta, no caso, né? A gente vai vir aqui em Abrir Overlay durante o jogo, né? Abrir essa telinha de configuração. A gente vai vir aqui no microfone. Configurações. Aqui a gente pode ajustar aqui o som do jogo, né? Aqui o som do microfone também. Aqui embaixo, galera, não tá aparecendo duas opções, porque eu tô gravando agora com o Shadowplay pra tá trazendo esse tutorial, essa informação pra vocês. Pode ver aqui, ó. Pare a gravação para alterar o número de trilhas, né? Então, se você abrir isso aqui, vai aparecer aqui. Gravar trilha... Só uma trilha e aqui, gravar trilha separada, tá? Você clicando aqui, nessa opção de gravar separada, então, quando você for capturar sua gameplay, ele já vai dar duas tracks de áudio pra você. Uma do jogo e uma do microfone. Isso é essencial, tá? Eu gostei muito desse recurso, estava esperando muito esse recurso aqui no Shadowplay, que era uma coisa simples, mas eu acho que não sei se não deram atenção, né? Mas agora veio, então, vai ser mais fácil ainda, tá? Não precisa ficar sincronizando, é só fazer edição de áudio aí, certo? Mas é isso que eu queria trazer pra vocês, essa informação, esse tutorialzinho básico aí, tá? Pra quem utiliza o Shadowplay. Então, esperando que tenham gostado do vídeo, dá aqui like, se inscreve no canal pra ajudar. E até a próxima. Falou, um abraço, valeu!